E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelos 517 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Brabo demais mano, Dudu é muito brabo. E é por isso que o rap eu uso de escudo. Falou do Rio Doce, aqui fica bacana. Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama. É complicado. Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos. Eu sou o trap sapo. Brabo demais mano, Dudu amassou nesse round mano. Dudu rimou muito nesse round. Eu mando umas rimas e tá ligado mano que isso não é o Dimas. Só que na batalha eu vim fazer umas rimas. E sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chamam. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama? Nossa, é uma cena né. Se achando estourando igual Coquitel Molotov. Sabe na batalha mano, eu vou ter que te explicar a nossa diferença. Mano, tem essa aqui a batida né, Coquitel Molotov. De como o seu esquadrão suicida. Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit. Eu uso raio de binge, eu bebo com o bicho. Eu sou... Brabo demais mano. Minha mãe me deu para ele, eu virei todo mundo. Eu faço isso aqui, quem quer em kit. Você só deve escola e no fundo eu ocupar com o beat. É meio complicado mano, essa aqui é a plateia. Então fira com o seu beat que eu preocupo com a minha ideia. Uhum, uhum. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha sua falha não é cheira no banheiro. Falou que esse é replay da minha derrota. Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro. Uhum. Foi barco incapaz, desmente no estímulo, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom antes de ser favorito, só mentira eu fui favoritado. É do it, não segui, não segui disso. E é por isso que agora a Nauro não vai tomar dores. Você não segue pra CMC vira blogueiras. Chora no sua derrota lá para os seus seguidores. Uhum. O meu jogueiro derruba seu time inteiro. O meu jogueiro derruba seu corpo. Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue. Aqui a cada um possui irmão, você é pacto de gangue. Chiro pra todo lado igual bloods e creeps. Hoje eu tô dominando, mano, todos os beats. Acaba de ser valente, seus kits. Mas você não é um crédito, te bota no crento com o beat. Então, só volta pra esse beat, é o beat. Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a beat no feat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Faz a linha emicida, cê lembra do rachite. Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira. E aí, agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na toma. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, cê não chora, amigão. Me banca e anda. Bom! Boa! E aí! MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho disso Ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça Fale com uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esse soldado eu tô falando pra caralho Eu sou o L, Cavalu, então espera a minha vez Você tá fazendo essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha Eu tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero que eu consigo pegar Vem, 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 vem E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sander Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá Guerra pra mim é indiferente Então seja mais compensante Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente É, se eu for a mente é Tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E não E agora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe E não E essa é a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe E o HD mudou de rota Essas caminhadas em séries Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então se me importam LSD Eu sou Michael Donald Eu sou o J Fox Mais rápido que você Guru Mas não com amor Em cima do beat Eu sou maluco No pedaço Melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jayden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap E é o Icon E do tipo Acon Plano de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar Prima Mas você ainda tá no primário Otário Já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop Realmente é o seu caminho Tu não é maluco No pedaço Mas mas menino Malupinho Aê Mas tu sabe que pra mim Se é só um sequela Mas cê pelo CDB Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo mano Uma coisa Tem o que te dizer Rapá Você Cê pode se apresentar Mal satisfação Agora Cê já pode me atacar Falando do passado Que faço E agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Aê Panela na cabeça Tô sempre fritando ideia Mas tu sabe que Agora eu posso Que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê 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 Você é tudo negativo Meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo Pode falar Meu heliado Mas a positividade No Brasil Onde tudo sempre tá errado Então Você tem que aprender Eu não espero Tudo tudo for negativo Eu rimando Te congelo Mas sabe que você Falar que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê 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 Falante da herança, mano, cê não pegou essa parada Herdeiro, maldito, dono de tudo Dono nem ninguém, herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da excesso que é de seso Estilo, acarboleias, rimas Acabando, suicidando, apitando É aquilo que desejo, tá trabalhando Cê não tá pensando Vem o que eu tô te pensando Falando de nação, não vou ter que explicar o cena Esse ano, lá fora eu começo a gaguei Já tá me entendendo Você não vai lá pra fora, cê já gagueja Aqui dentro Sabe que eu sempre vou tô voltando pra ser pente arrombado Ei, cê tá achando que eu vou ser diferente Quando você tá saindo do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre você sou pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando Dentro do espelho, não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo, então pode pá Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Eeeeeee Uh, 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 uh. Fala de nacional tentando o próximo ano Os homens são 10 20 mano paul as derrotas se a cajeta sonhando 1,2,6 Por vários números porque agora de novo ganhando Vamos ver o que você vai falar Mas a minha vida não vai estar te esculachando Não é a questão de exaltar Não é a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o tric Vivendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk aqui pra vocês, eu não sou nada A parada, é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Nós é mais pra cima, tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga, ei Não tem boss nessa casa, não tem mares Sem prédio, é um tédio Porque eu tudo tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Soldier, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante Então rapaziada, que foi a reação das batalhas Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal RimaSolo HD Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, falou Tchau Tchau